Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no seu canal, no nosso canal. Hoje eu estou no Jardim Esporto, ao lado dessa que você acabou de ver o vídeo. É isso mesmo, hoje é dose dupla, uma casa ao lado da outra. Mas com plantas diferentes, propostas diferentes, é uma casa também muito diferente, uma casa bem moderna. Então convido você a vir conhecer e se encantar junto com a Capital Brooks. O único jeito, certo, correto, delicioso e experiencioso para você. Vem, 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 chega, chega. Gente, como eu falei para vocês, uma fachada moderna, logo aqui na entrada nós temos esse porcelanato, bem bacana. Eu gosto muito dessa pegada aqui, que é como se fosse uma jardineirazinha, né? Que é onde você pode aqui enriquecer o paisagismo, colocar umas florzinhas bem legais. Ou até mesmo fazer um banquinho para você curtir o condomínio, curtir essa vista maravilhosa. Hoje o Fernando está gravando. Fernando, mostra esse morrinho aí, esse morrinho aí, olha que delícia, gente. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Pessoalmente vocês vão entender o que eu estou falando. Essa casa fica localizada que é o lado da área do condomínio. Esse condomínio do Porto, convido você, se você não conhece, vem conhecer, nós gravamos um vídeo aqui bem legal para mostrar para você o condomínio. Então, garagem coberta aqui para dois carros tranquilamente. Se apertar mais um pouquinho, cabe uma moto ou três carros pequenininhos, porque você tem uma garagem bem extensa. Eu gostei bastante dessa garagem, eu achei bem legal. E você, você acha que cabe três carros aqui? O que você acha, Fernando? Hã? Demais, né? Beleza. Vamos lá. Gente, eu gosto muito dessa planta aqui, por quê? Porque ela tem toda essa integração, ela é direta, ela é um galpãozão. Eu acho muito bacana, por quê? Aqui você pode fazer um trabalho de santa, fica um negócio bem legal, você divide os ambientes. E esse espaço todo aqui, você consegue tranquilamente dividir ele em três ambientes. Seja uma sala de estar, seja sala de TV e seja sala de jantar. Três salas. Os povos modernos, eles inventam, né? Eu queria te falar uma coisa só, antigamente era sala da televisão, era a copa e a cozinha, né? Mais nada. Agora tem sala de estar, sala de jantar, sala de TV, sala de home office, sala de filme, bagaceira toda. Gente, aqui em integrado nós temos outra modernidade, a cozinha gourmet. A gourmet rejeitada. Agora é tudo gourmet, né, gente? Temos a cozinha gourmet, que nada mais, nada menos, que é a cozinha com churrasqueira interna. É uma pegada moderna, né? Eu gosto. A minha é assim. Mas lá fora é muito bom também. Mas assim, é muito bom. Ah, Lucas, tudo é bom? É tudo é bom, gente. Rui é você pagar aluguel e ficar morando na casa dos outros. Aí é ruim. Agora o que é seu, tudo é bom. E uma coisa muito legal que eu gosto dessa casa é o tamanho dessa bancada. Olha só isso. Ela é muito grande. Então ela realmente é uma bancada, é uma ilha, né? Uma bancada em ilha, onde você pode colocar o seu fogão. Já temos o espaço aqui embaixo, caso você queira. E também, óbvio, né? Fazer aquela refeição, fazer aquela resenha, tal. Curtir aí o negócio ficou bem legal. Aqui embaixo nós já levamos o piso, né? Pra você colocar o seu armário. Vai desculpando aí, gente, pelos restos de materiais, tá bom? Mas nós queremos trazer em primeiríssima mão pra vocês. Ponto hidráulico, ponto elétrico pra você colocar o seu filtro. Espaço pra geladeira tem demais. Aqui temos mais um outro ponto aqui elétrico pra você colocar. Caso você não queira colocar fogão aqui, queira colocar aqui, você tem espaço também. A churrasqueira vai ser entregue com exaustor. Pode ficar tranquilo, não entra fumaça, não vai atrapalhar você. Como é uma casa bem moderna, uma casa bem integrada, gente. Tudo na esquadrilha de alumínio. Podendo trazer pra você não só a iluminação natural, mas com uma ventilação natural. Então ele fica um ambiente muito climatizado. Fica muito bom mesmo. Você vindo aqui, você vai ver o que eu estou falando. A ventilação natural desse imóvel é sensacional. E como eu estou falando, sensacional a ventilação e o clima. Aqui está a sua piscina em vinil, aquecida, hidromassagem, iluminação. Ficou um espaço muito, mas muito bom mesmo. Tá sujo assim, pessoal, porque o pessoal acabou. Vocês acabaram de jogar um produto aqui pra deixar ela cristalina pra receber você na sua visita. Então quando você estiver vindo aqui, você vai ver que ela vai estar limpinha pra receber você. Aqui, tipo um banheiro, mas tem esse banheiro de apoio pra poder atender tanto a sua parte social, ali na sua churrasqueira, quanto também a parte da sua piscina. Então precisamos de um banheiro aí, água quente e água fria. Gente, eu gosto muito dessa planta porque a parte de serviço ficou bem escondidinha. Olha que legal. Então bem aqui escondidinha ficou a área de serviço. Bem escondidinha ficou bem bacana também. Corredor de acesso, um metro e meio pela lateral e um metro e meio pela outra lateral. Aqui nós temos o do chão, né? A ducha, o chuveirão. Cada um fala do jeito que achar melhor. Mas eu acho bem bacana. Já sai, já pula na piscina e... Refresce, dá mais um calorzão desse, hein? Nossa, ia ser bom. Um granito, né? Do branco siena. Gente, agora vamos conhecer a suíte. São três suítes plenas, tá, gente? Essa planta eu gosto muito de um detalhe que colocaram ali que você vai entender. Olha só. Elas não têm janelas. São portas, tá? Então você tem um espaço bem legal. Nós temos aproximadamente aqui seus 10 metros quadrados, tá? De quarto. Rodapé embutido. Já deixamos o ponto ali preparado para você colocar o seu ar-condicionado. A rede frigorígina não foi entregue, que é os cobres. Mas a parte, o caninho já foi passado ali para você colocar a parte hidráulica, esgoto, né? Do seu ar-condicionado. Então o banheiro ficou bem legal. Um porcelanato aí acetinado, né? Duas, água quente e água fria. Ralo linear. Já faltou colocar o revestimento em cima para a gente colocar, né? Cantar a moça musiquinha, né? Não tem? Fazer um ralo linear. Boa. Boa. Se tivesse colocado ia ser melhor. Mas é aqui que eu quero chamar a sua atenção, pessoal. Olha só. Aqui, todas as três suítes, tem esse detalhezinho aqui, ó. Que são esses cogobossos. Onde ele te proporciona uma privacidade a mais ainda na sua residência. É isso mesmo. Então você pode dormir aqui com os vidros abertos, né? Pode ficar tranquilo que ninguém vai incomodar você, né? Quem vai vir pela porta ali e falar O que você está fazendo aí? Você entendeu, né? O que eu estou falando, né? Você entendeu? Aqui nós temos um quarto um pouquinho menor Pelo fato de ele não estar abraçando o corredor Mas ele tem seus nove metros quadrados tranquilamente, tá bom? Mantemos aqui o tamanho o mesmo Porém o acabamento é diferente Aquilo é tipo um calacar rajado Esse aqui já é mais neutro, né? O porcelanato dele. Água quente e água fria, muito bom também Os mármores, os granitos, tudo no branco e siena E para finalizar, pessoal Agora nós vamos na suíte principal, hein? E é uma suíte bem confortável Por quê? Porque ela é um pouco maior, né? Ela tem seus... Aproximadamente seus 14 metros quadrados Ela tem esse espaço Onde você pode fazer a extensão do seu quarto Colocar uma redinha e tal Um negócio bem bacana Ou até mesmo colocar um ofurô aqui, né? Nossa, ia ficar legal, hein? Um ofurôzinho aqui, hein? Livativo pra você, pro seu mozão Tá, é isso aí, né? E aqui nós temos um espaço bem legal Pra você colocar no seu closet Então você pode pegar daí Onde o Fernando tá filmando Até aqui assim, todinho Fazendo um L E fazendo aquele closet confortável Que você sempre sonhou Além de você ter um espaço aqui Pra sua TV Ainda você tem aqui Uma mesinha pra fazer Maquiagemzinha, né? E aqui nós temos A suíte principal Que pegou um pouco da primeira Um pouco da segunda E ficou a terceira E ficou bem legal Também E eu gostei Ela não é um imóvel bacana, gente? O melhor ainda É a condição especial Dessa residência Se eu fosse você Eu não perdi Eu ia lá na descrição agora E olhava o preço E não perdi a sua oportunidade Eu tenho certeza, gente Preço igual isso Vai ser difícil Pra você comprar Valeu Muito obrigado E Deus abençoa Hehehe E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto